Fala uma pergunta pra ele aí do pessoal aí, dos nossos amigos. Ó, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Tem uma coisa sobre o que a gente falou? Tem. Tá. Tem, que é se a Globo te chamasse pra ir cobrir a guerra entre Israel e Hamas atualmente, agora, você iria? Ou você pelo menos teria coragem? Nesse momento, se a Globo me chamasse, eu não iria porque eu não estou na Globo. Se a Band me chamasse, porque tem uma coluna na Band, talvez eu fosse. É mesmo? Talvez eu fosse. O Cabrini acabou de ir pra lá, né? É. Mas o Cabrini tem uns parafusos meio soltos, né? Já esteve aqui com a gente, cara. Já foi sequestrado. Acho que tem muita reportagem boa por isso, né? Ele vai mesmo, né, cara? Mas você iria, então? Eu acho que dá pra ir, desde que não vá lá pro meio. Lá pro meio, acho que não. Jerusalém dá pra ir? Jerusalém dá pra ir. Tel Aviv, talvez? Ah, não dá. Não dá pra ir. Tem que consultar a patroa. É. Tem que pedir a benção em casa. Mas dá pra ir. Rezar pra Henri Cristo? Tem que rezar pra Henri Cristo. Talvez levar ele junto. Opa! Aí é que a treta para, meu. Não, dava pra ir. Dá pra ir. Dá pra ir porque tem o tal do domo de ferro que protege o... É antimísseo, derruba os mísseis. Isso aí, realmente... Eu vivia a guerra lá e não caía mísseis. Mas você viu ele funcionando ou não? Via, direto. Eu vi em cima de casa. Que doideira. Porque a gente só via em vídeo, né? Eles mandavam a gente pro abrigo, mas eu ia pro terraço filmar, né? Iria ver, né? É. Aí a gente via um batendo no outro lá em cima. E passava algum? Sempre passa algum. Passa toda hora. Naquela época tava passando muito. Agora tá passando mais ainda, né? Puts. Então eles pegam o tempo todo, você vê. Aí eu fui lá. Você via as estilhaças, às vezes, caíam em algum lugar. Abastucava alguém, um pedaço de bomba que caía. Mas a bomba mesmo só cai perto da fronteira quando eles estão alertas. Eles estavam dormindo no 7 de outubro. Eu não sei como é que conseguiram descansar tanto, porque não viram nada acontecer. Muito estranho. Normalmente eles detectam até o que tá ali na fronteira. A fronteira é segundo, você sabe, né? O cara tira daqui pra ali pra baixo. E mesmo assim... E um desses passou em cima de mim quando tava lá. Porra. Eu parava a 100 metros de mim. São os morteiros, são misseizinhos menores. Explodiu? Explodiu ali na frente. Nossa. É. Mas aí, ali é difícil de pegar na fronteira. Então, por isso que eu acho que ir pra fronteira agora, até porque tem ataque homem contra homem, né? É mais complicado. A gente fez link com o cara que tava naquela festa lá. O Gabriel? Ah, da festa? Da festa. Tava na festa e terminou o podcast aqui, foi confirmado que o amigo dele que tava sumido tinha sido morto pelo... Você viu a menina brasileira lá também, 18 anos, né? Não sei se é a mesma que tava com ele também, porque tinha sumido o cara e a namorada dele e o cara foi encontrado morto. É, isso aí não tem nenhuma maneira de você justificar isso. Não, não tem, cara. Não tem. Fala, Tuti. Ó, vamos lá. O pessoal também perguntou, já que você falou que não tá mais na Globo, o pessoal perguntou o que você acha de ex-globais que após saírem, como o Thiago Asmar, ficam metendo o pau na Globo e falando tão mal dela. Não conheço esse caso especificamente, porque ele falou em nada. Mas eu acho, porra, você tava lá, você gostava, ficou 10, 20 anos lá, agora vai sair chutando. Porra, por que você não saiu antes, então? Que momento a TV aberta tá passando? Você faz essa análise hoje em dia? Pra onde estamos indo? Porque estão terminando os contratos valores altos, longos, o que vai virar agora? Eu pedi demissão por causa disso. Eu pedi demissão percebendo que a mudança é drástica demais. Você já tava vendo? Tava vendo. Teve um dia que eu recebi um e-mail que dizia assim, Rodrigo. Rodrigo não, todos, copiados. A partir de agora não podemos gastar nenhum clipe, um clipezinho de papel, sem consultar. Viagens estão suspensas. E o modelo é uma certa repórter que trabalha de 7 da manhã até meia-noite e acha tudo bom e no fim de semana tá tudo bom e não tem descanso e ela acha tudo bom. Esse é o modelo a partir de agora. Então tá bom, então eu tô saindo fora. Claro que eu não saí no dia seguinte, mas eu comecei a confirmar que isso era verdade. Entendi. Que o movimento era redução de salário, redução de qualidade de trabalho, pra mim, fundamental. E qual é o futuro disso? E também é o seguinte, eu tava há 23 anos trabalhando com televisão, a gente só vive uma vez. Porra, eu vou virar funcionário público, ficar aqui mamando a vida inteira, eu não tô mais com vontade de fazer isso, eu quero fazer outras coisas. Vou ficar aqui só porque tenho um bom salário? Tudo bem, não é só, é importante ter um salário pra você viver e pagar essas contas. Mas eu falei, poxa, se eu já fiz tudo isso, eu posso fazer outras coisas e posso ir bem também em outras coisas mais livre, mais autônomo, mais autêntico. Não que eu não fosse autêntico antes, mas você tá ali, você tem alguém que te diz, vai pra lá, agora não pode, não tem dinheiro pra viajar, isso agora não vai caber, só tem um minuto no Jornal Nacional. Pô, mas eu tinha 10 pra falar? Não tem, só tem um. Reduzo. Você sabe o que é ter, você não sabe o que é ter tempo limitado, né? Não, não sei. Pois é, então eu falei, ah não, cara, eu só vivo uma vez, eu cheguei aos 45, terminou o primeiro tempo, agora o segundo tempo, eu quero abrir outro ciclo, mas muito porque a qualidade do trabalho tava caindo. Comecei a ver meus amigos sendo demitidos, tava claro que ia continuar e foi muito pior depois que eu saí, agora foi um terremoto, né? E a tendência qual era? Era você tirar todo mundo que tá no meio, deixar os apresentadores e os estagiários. E essa é a televisão de maneira geral, claro que eu não tô falando 100%, mas de maneira geral a visão é essa, você deixa quem tá lá em cima aparecendo e no meio você se vira e bota o pessoal muito novinho pra fazer. Então você economiza com tudo, menos com o teu cara de frente. Entendi. Então a televisão tá vendo o que o rádio viu lá atrás, né, que é um esgotamento de recursos que foram pra internet, diminuiu muito, né, a propaganda em televisão, então a pessoa se reinventar, não vai acabar nunca, nunca, no nosso tempo de vida não vai acabar. Como o rádio não acabou. Só que o rádio é mais poderoso, eu acho que a sobrevivência do rádio é mais garantida do que a da televisão, você não acha? É mesmo? Porque a televisão, ela pode chegar num ponto que você não diferencia mais o que é internet e televisão. Já tá chegando, né? Já tá chegando nisso. E o rádio tem uma característica legal que ele é um podcast, ele pode ser um podcast, ele tem o DNA do podcast, né? E ele também tá indo pra imagem também junto, né? Quem quiser, você pode assistir o que tá sendo falado. O rádio é muito sustentável hoje em dia, ele é um câncer muito grande, ainda mais em São Paulo, todo mundo no trânsito, em movimento, é muito fácil você ouvir rádio. E ele voltou pra ser mais conversa do que música, né? Exato. Então eu acho que o rádio continua muito poderoso, vai continuar, a televisão vai continuar, obviamente, tem muita coisa boa na televisão ainda. Transmissões ao vivo. Especialmente, né? É. Entretenimento. Porque papel, né, o jornal de papel, revista de papel, meio que... Foi, né? É, você recebe na sua casa a notícia do dia anterior, né, cara? Agora você sabe que livro não acaba fácil, né? Não. Tem uma resistência mesmo da galera aí pro digital, né? No Brasil, o número último que eu vi era 5, 6% de digital, o resto ainda é físico. É. O livro você quer guardar, você quer carregar, você quer... Eu quero rabiscar, quero amassar o livro, né? Quero ter ele na minha frente. Mesmo que eu leia no Kindle, eu tenho ele lá guardadinho. Ah, também. Porque pra viajar é melhor o Kindle, né? Sim, aí você bota 10 livros ali e vai. Exato, e vai embora. Mas só pra isso, fora isso. É legal folhear o livro, cheiro de papel. Obrigado demais, Rodrigo, mas você não está livre, não, porque eu sei não. Sempre termino o papo fazendo 3 perguntas e contigo não vai ser diferente. Te passaram as perguntas? Passaram. Passaram. A primeira é o seguinte, agradecer de novo a tua presença. Temos plateia hoje aqui, né? Bata um palmo pra gente saber que estão aí. E aí, olha só. A primeira pergunta é o seguinte, qual foi o momento mais difícil que você passou na tua vida ou na tua carreira? Você fala difícil porque era perigoso, porque eu achei ruim. Cara, que você pontua com um momento difícil, assim, um momento de virado, alguma coisa que você... Pode ser um ponto baixo, pode ser uma... Ser saído ameaçado de morte de Israel certamente foi um momento mais dramático. Esse, como você já contou, escolhe outro. É, o momento mais difícil foi tomar a decisão de pedir demissão quando eu tinha um belo salário. Isso não deve ser fácil, né? E uma carreira que eu tinha construído. Eu demorei muito pra dizer, não, eu não quero realmente, eu vou sair. E no dia seguinte não tem mais esse salário. Se vira. Então foi muito difícil. Você não tinha nada certo ainda? Não, eu tinha livros, né? Ah tá, mas não tinha a banda de... Não, eu não quis, não, eu não queria ter nada. Eu tava escrevendo meus livros, tava ali tranquilo com isso, podia me segurar. E falei, não, eu não quero e eu precisava ter certeza disso. Mas você nunca tem certeza até que você faz. Claro. Então foi muito difícil tomar a decisão de dizer, eu vou me demitir. Quando eu falei, o diretor falou, você é... Como é que é? Camikaze? Não, é outro nome lá, tipo... Louco. Sei. Suicida. Suicida. Ninguém faz isso. Mas eu faço, pô. Tô fazendo. Gentilmente, tô explicando antes, seis meses antes do contrato acabar. Não quero mais. Porque era pro contrato? É, tinha o contrato de tempo terminado. Era de quanto e quantos anos normalmente? Não sei se era dois, três anos eu acho. E aí, chegava um pouco perto do final... Pouco antes tinha que negociar. Negociar. E aí, seis meses antes, que normalmente negociaram, eu falaria um pouco depois, eu falei, não vou ficar, só pra você já saber que eu vou sair, você vai procurar alguém, procura logo, que eu não vou estar. Tenho certeza, eu não me lembro qual, não sei se foi camikaze, não, foi uma coisa dessa assim, tipo suicida. Ah, você tá cometendo harakiri. Ah, tá. Acho que era isso. E eu falei, não, não tô não. O que eu penso pra mim, que eu quero pra minha vida é muito mais importante do que agora eu pensar se eu vou ficar ganhando esse salário ou não, se eu tenho um emprego garantido ou não. Isso aí eu me viro. Tua rotina é outra hoje em dia. Pô, é bom demais. É bom, né? Eu sei. Você sabe que é bom. O pessoal fala, nossa, mas você grava na sua casa? Eu falo, é que vocês não trabalham em casa pra saber como é bom. É tua casa aqui? É aqui, daqui pra cima é minha casa aqui. É, porra, é bom você poder ser dono do seu destino, né? Exato. Então, é, o mais difícil foi dizer não pra uma vida que eu construí por 23 anos. Mas as coisas vão aparecendo. É. Vai mudando. É.